Meus amores, o meu convidado de hoje é um gigantão que eu amo. Eu fui lançar o Nalata no programa dele. Verdade. Estou há cinco anos convidando ele pra vir. E aí ele vai me enrolando, me enrolando, me enrolando. Aí esta semana eu fiz uma promessa pra ele. Por que eu não fiz isso antes? Eu fiz uma promessa pra ele. E aí eu acho que ele falou, olha, pode ser que ela não cumpra essa promessa. Então eu vou fazer o Nalata. Ele é ator, comediante, apresentador, jornalista, empresário, cartunista. Gente, produtor de cinema, ele é muita coisa. Na minha opinião ele é o Jimmy Fellow brasileiro. E vocês tanto pediram e eu consegui. Nalata! O Danilo Gentili. Obrigado, obrigado pelo monte de apresentação. Mas eu sou apenas um arrombado. Podia ter falado só isso. Ele é um arrombado, o Danilo Gentili, já tá bom. Você não é um arrombado, não. E generoso. Eu vou render pra você nesse sentido, porque você é generoso. Eu vejo você chamando os seus amigos pra levar no teu programa. Teus amigos que ainda não estouraram na televisão. O Luiz, que eu amo, que é um comediante de mão cheia. O Luiz França? O Luiz França. Sempre que você pode, você leva ele lá. É a picareta, hein? É a picareta. Mantém a distância dele, hein? Então eu mantém, mantém. Porque se der mole pra ele, já viu, né? Não dá mole pra ele, não. Eu não dou, eu sou descolada na picaretagem deles todos. Mas você, são maravilhosos. E você sempre dando força pros meninos. Na última vez que eu fui no seu programa, você falou, monta a cama e vamos fazer um pouco, falar um pouco do Na Cama da Gata. Eu queria você nu na cama, você recusou. Ele me recusa há anos. Mas, obrigado por você estar aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite. Quantos anos de De Noite com Agora é Tarde? Só de talk show, juntando o Band SBT? Esse ano a gente fez cinco anos de De Noite, celebramos cinco anos de De Noite. Na Band foram uns três, estamos com oito anos aí. Oito anos de talk show. Oito anos. Aquela pergunta que, não sei se te fazem sempre, mas pra um cara que trabalha com comunicação, né, pra um comunicador, eu acho que é pertinente a pergunta. Você prefere televisão, cinema, teatro ou rádio? Porque você faz tudo. Tem um preferido? Tenho. Stand-up. Stand-up, né? Stand-up comedy no bar. Quando eu escrevo um show, que eu mesmo escrevi, tá só eu e a plateia, não tem ninguém no meio. E isso funciona, é o que mais me dá prazer. Porque o programa é uma criação coletiva. Então tem muita coisa no programa que é ideia minha. Tem outras coisas que são ideias do diretor, são ideias dos roteiristas, são ideias da produção, até a faxineira da ideia, se for legal a gente faz. Então é uma criação coletiva, programa, cinema e tal. Mas o stand-up, que foi o que me trouxe até aqui, é só eu mesmo. Sou eu, sentado lá, quebrando a cabeça, e foi o que me trouxe até aqui. Então é o que eu mais gosto de fazer. Depois que eu perder o emprego na TV, depois que eu for preso, for solto, eu vou estar fazendo stand-up ainda. É o que eu sou, é a minha essência. Não vai ser preso, não. É onde eu me sinto mais livre, é fazendo stand-up. Não vai ser preso porque eu não tenho cadeia pra tanta gente. O Brasil inteiro já disse que vai com você. Quando você falou que vai me fazer visita íntima... Agora ele quer. Eu preciso ser preso. Por isso que você falou, seria inusitado te entrevistar na cadeia, mas a hora da visita, eu sou, porque é muito rápido. A gente precisa fazer outras coisas. Outras coisas, claro. Não vai perder tempo com o negócio de entrevista. E você não é o Gugu que entrevista os outros na cadeia. Não, só eu deixo pro Gugu, esse mérito é do Gugu. Danilo, quando você se envolve em polêmicas... Porque assim, a gente tá vivendo um momento de censura declarada, né? Não é uma coisa velada. Então, você não pode brincar mais com quem é fofinho, né? Porque é gordofobia. Você não pode brincar com o negão porque é racismo. Você não pode brincar com o amigo gay porque você é homofóbico e por aí vai. Quando aflora uma polêmica, né? Aflora, adorei essa palavra. Quando estoura uma polêmica, o Silvio Santos já te chamou? Porque eu ouvi dizer que num dado momento aí, por uma polêmica sobre religião, ele te chamou pra uma conversa. Isso aconteceu? Não, nunca. Nunca aconteceu. De onde que as pessoas tiram isso, né? Ah, eles tiram de um monte o lugar. Eu sou muito livre no SBT. Eu sou muito livre mesmo. Tão livre que às vezes eu até faço coisas que quando eu assisto eu falo, eu acho que eu não devia ter feito isso. A única pessoa que censura o nosso programa somos nós. Nós que lemos o roteiro. Às vezes a gente faz alguma coisa e fala, talvez isso não, talvez isso outro dia. A gente é muito livre no SBT. Teve uma entrevista, assim, difícil de fazer, que a pessoa não rendia e que você tentava tirar da pessoa ou então alguém que você não dava nada por... Porque aqui no Nalata acontece muito isso. Eu falo, caramba, ai meu Deus, vai ser difícil. E você tem que fazer a pessoa parecer interessante. Mas a pessoa vem e racha a minha cara, tipo assim, eu me ferro de falar, gente, eu não dei nada pra essa pessoa e a pessoa vem e arregaça. Tem muito isso lá contigo? Tem, mas uma entrevista que foi difícil pra eu fazer foi com você. Porque um dia você tava lá e você tava muito bonita e você tava com a blusa um pouco assim. E eu precisava me concentrar na conversa e ficar olhando pro seu rosto e foi difícil eu manter a concentração. Mas foi difícil. Mas isso não foi? Isso foi dessa última vez? Eu pensei que tivesse sido difícil da primeira vez que eu fui divulgar Playboy. Ali eu tava tímido também, mas dessa última vez foi mais difícil porque você tava assim com a roupa assim e tal. Ah, por que que eu coloquei esse negócio, gente? Não faz isso, não vai ser difícil de novo. Ah, sim. Soubesse, teria deixado. Não, mas aí depois a gente vê isso. Tudo bem. Danilo, eu vi uma... Ah, vamos falar de declarações. Eu vi uma... O Juca de Oliveira falando o seguinte. Danilo Gentili é um gênio, é um patrimônio nacional. Quando você escuta uma declaração, quando você lê uma declaração dessa, vindo de um Juca de Oliveira, como é que isso te bate? Olha, foi uma das coisas que eu fiquei mais feliz quando eu li. Porque o Juca de Oliveira é um gênio da atuação, é um ator consagrado. Ele sim, ele foi generoso quando falou que eu era um patrimônio nacional. Eu não sou, como eu disse, eu sou apenas um arrombado. Ele sim é um patrimônio nacional, você não fala de dramaturgia sem falar dele. De Juca. E ele foi extremamente generoso quando ele me defendeu, e eu sei que ele fez isso pra defender a liberdade de expressão. Ele me defendeu melhor que colega de comédia, inclusive. Sim, então vamos falar do colega de comédia que eu, assim, eu li declarações do Fábio Pochá, postagens no Twitter, ele te criticando. E aí você, pelo que eu entendi na sua resposta, você não gostou. Aí eu fiquei me perguntando, eu, Antônia, poxa, mas o Fábio é um amigo do Danilo. Não rolou uma conversa no WhatsApp ou no telefone? Não poderia, na minha opinião, ter sido evitado aquele comentário? Eu entendi que o Fábio tava defendendo o GNT dele, que é um canal esquerdista. O que você acha disso? Isso sou eu, Antônia, falando. Não, não, não. O Pochá, ele me ligou e ele me chamou no WhatsApp. Depois da polêmica ou antes? Quando ele soube que eu ia ser preso. Eu não atendi porque quando eu só, eu recebi tanta chamada e tanta ligação que eu só vi que ele ligou à noite. Então, depois eu falei, cara, eu vi que você me ligou aqui e a gente conversou. De verdade, o Pochá é meu amigo, eu sou amigo dele. Eu não fiquei nem um pouco chateado porque ele falou o que ele pensa. E eu acho que ele me defendeu. E eu acho que ele foi sincero. Eu acho que ele realmente tem coisas que eu fiz que ele não gostou. E uma amizade verdadeira e o mundo que eu defendo e que eu acho que ele defende o que você defende, as pessoas têm que ser livres pra discordar, mesmo se você for amigo ou amiga delas, se for teu pai, tua mãe, você tem que discordar. O que eu respondi o Pochá é que eu falei, cara, peraí, você disse que a minha atitude foi horrível. Mas peraí, já que você quer comentar o caso, comenta o que aconteceu antes da minha atitude. Não isola só como se eu tivesse tido uma atitude louca e tudo mais. Eu entendi como um reforço pra te prejudicar. Mesmo que ele não tenha querido. Eu amo o Fábio. Eu também, gosto muito dele. De verdade, a gente já tem uns arranca-raba, a gente já se entendeu, entendeu? Eu já fui no programa dele, eu gosto muito do Fábio. Mas eu não faria isso com um colega. Eu, Antônia, não faria. Porque parece que reforçou, que é exatamente isso que você falou. Ele só criticou você, mas ele não deu, ele não falou antes o que te levou a isso. Exato. O que eu disse foi que eu achei, de fato, engraçado. Porque eu achei que foi igual a Chiquinha do Chaves. Mas não foi só o Fábio, não, tá? Não foi só o Fábio. Eu postei lá no Twitter. Olha, muitos amigos comediantes me defenderam assim. Eu coloquei a Chiquinha lá do Chaves defendendo o Nhonho. Que ele é gordo, sim. E daí, tipo, você mete o pau pra defender. Mas não foi o Fábio. Isso foi... Muitos comediantes fizeram isso. Tipo, olha, eu não gosto do Danilo, mas prisão já é demais. Quer dizer, se fosse outra punição, tudo bem. Tudo bem. Então, assim, olha, você pode até não gostar do Danilo, mas prender já não. Talvez outra punição. Ou seja, talvez não tenha liberdade de expressão assim. Talvez você pode ser punido por dar sua opinião ou fazer uma piada de outra maneira. Mas ainda ser punido. Então, o que eu disse é que o Porchat, ele falou da minha atitude. Ele tem todo o direito de falar. Eu tô nem um pouco magoado. Eu sou menos amigo dele por isso. Mas o que eu cobrei dele foi o seguinte. Poxa, já que você quer comentar, comenta o que aconteceu antes. O que tinha no envelope que eu rasguei. O que que... Quem me mandou o envelope e por que me mandou o envelope. Se não, parece que eu fui lá, tive uma atitude louca e mandaram prender e tá tudo... E não foi bem assim. Eu acho que quem fez uma ótima postagem a esse respeito foi o Léo Lins. O Léo Lins escreveu uma coisa que pra mim os comediantes tinham que prestar atenção. Eu não vi. O Léo Lins escreveu o seguinte. Se você acha, se você comediante, acha um absurdo o Danilo ser preso, foi defender e o seu público acha que ele deve ser preso, olha o público que você tá cativando. Esse não é público. Esse é militância. Sim. E esse público que você cativa, esse público que você tem tanto medo de desagradar, vai se botar contra você uma hora. Uma hora você vai fazer uma piada e eles vão pedir que você seja preso. Então, o recado que o Léo Lins deu, que eu achei que foi muito acertado, foi... Comediante, cuidado com o público que você tá cativando. Sim. Você tá criando um monstro que vai te devorar. Sim. Agora, Danilo, no teatro, na televisão, é assim, a raça artística... Raça é um jeito de falar, gente. Racista. Olha, tá vendo? A raça artista é uma raça muito desunida. Né? E na turma dos comediantes, se isso é também, porque me cheira muito... Eu sou muito desconfiada. Eu sempre faço advogado de aula. Então, eu penso que pode ser assim. Um pouquinho de ranço e um pouquinho de frustração, porque, porra, o Danilo tá há oito anos com um talk show bombando. Você é o único aqui que faz isso. Se ele desandar, eu tô aqui na fila pra entrar. Não te passa isso na cabeça? Não. Não me passa. Eu tenho algumas coisas que me guiam, assim, alguns valores que me guiam, e eu não paro pra pensar nisso. Eu prefiro pensar que hoje eu tenho um talk show, e quando eu comecei a fazer comédia, era muito difícil. Não existia a cena do stand-up. Eu prefiro pensar que, quando eu comecei a fazer stand-up, foi muito difícil pra mim. Eu não sou ator, nunca fiz curso, só ia da minha casa direto pro bar. E se tivesse um programa de TV, se tivesse um comediante estabelecido que me recebesse, teria sido mais fácil. Então, eu prefiro fazer pros outros o que eu gostaria que tivessem feito comigo. Então, eu não paro pra pensar se o pessoal é desunido ou não, e tudo mais. Se um comediante chega pra mim e fala, tô lançando um DVD, eu falo, vem aqui que eu vou te entrevistar. É, eu vejo sempre você fazendo isso. Você consegue detectar quem é luz e quem é gambiarra dessa galera? De quem, não dessa galera, de quem se aproxima de você? Eu tenho um feeling, todas as vezes que eu me dei mal, foi porque eu falei pra mim mesmo, não, eu não posso ser tão chato assim, eu tenho que ser mais aberto, e aí eu fui lá e tal. Mas eu tenho um feeling que dá pra saber quando a pessoa é sincera, quando a pessoa não vai te apunhalar pelas costas. De todo modo, quando eu me afasto de alguém, é mais por defesa do que por mágoa. Eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor, não tenho raiva de ninguém, exatamente ninguém. Você já, eu não sei se é militar a palavra, mas você já é um destro, né? Desde que eu te conheço, assim. Só que agora os ânimos se afloraram depois do PT ter saído do poder, né? Mas eu lembro que aquela foto que você fez vestido, com aquela roupa horrorosa, vermelha, com aquelas canelas brancas, escrito CUTE aqui. É que ele tem quantos anos? Ele tem... Aqui lá tem uns três anos. Tem uns três anos. Inclusive, gente, ele fala que ele brinca, ou é o diguinho que brinca, que é o negócio aqui, ó. Vamos buscar aquela foto dele da CUTE. Não é enchimento. Não é enchimento, eu dei zoom. Não é enchimento. Eu dei zoom, entendeu? A CUTE é grande. Porque lá já abriu muita CUTE. Já abriu? Abriu muita filial da CUTE. A foto é horrorosa, mas a CUTE tá de boa. Então, mas Danilo, a coisa se complicou agora, né? Como eu falei no início da nossa conversa, com essa, com essa, o STF, mandando, desmandando. Aliás, você já pegou o telefone do Gilmar? Ainda não. Fiquei sabendo que vazaram, né? Eu tenho. Você tem? Depois me passa. Eu te passo, você pode precisar. É bem possível que eu precise. Tá rico. Brincadeira. Mas agora, depois desse seu apoio, né, ao novo governo, a coisa, né, vem, você vem apanhando, você que entra lá no teu programa, que fala, né, abertamente sobre a tua posição e sobre as coisas que acontecem, você vem apanhando doído, né? Eu percebo isso. Isso é cansativo pra você? Eu não vi em algum lugar você falando, eu não faço campanhas publicitárias, eu perco muita coisa, muito trabalho, por conta dessa posição. Na verdade, eu acho que hoje tá menos ruim, já foi pior, porque antes, quando o PT tava no governo, nos anos de Lula, de Dilma, existia uma militância virtual paga, com o dinheiro público, com o meu dinheiro. Existia um patrulhamento de robôs na internet, no Twitter, a Mônica Waldvogel uma vez, inclusive, pegou, tem o Wikipedia, eles atuam, a Mônica Waldvogel uma vez pegou o pessoal alterando o Wikipedia dela, do Senado Federal, colocando informações falsas no Wikipedia dela. Toda vez que eu vou no Super Pop, a Luciana reclama, porque ela tem três anos a mais, eu tenho um a mais, não, aliás, eu não acho que outro dia ela disse que botaram 52 anos pra ela, ela tava lá revoltada. Como é que alguém entra no Wikipedia da outra pessoa? Mas o Wikipedia, mas essa ainda é bobeira, ainda, esse ainda é o problema, outro dia colocaram no Wikipedia que meu nome era Danilo Gentili Cardoso de Almeida Jr. Meu Deus! Meu nome é só Danilo Gentili Jr. E eu fui lá e mudei. E o dono, o dono do meu verbete falou, tá errado, e voltou pro meu nome. O cara sabe mais o meu nome do que eu. Eu quero que você seja, assim, acabou. Só que isso tudo bem, isso é bobagem, ninguém liga. O problema é que existe uma rede de difamação, onde um blog sujo, que era pago por dinheiro público pra ser militante, ia lá e escrevia uma, aquela máxima do Goebbels, que era o cara do marketing do Hitler. Você repete uma mentira até virar verdade. Vira verdade. Então, se os caras identificam que você é popular, que você não concorda com eles, então você precisa ser exterminada. Sim. Então, eles começam a assassinar a sua reputação. Então, vai lá uns blogs sujos, uns jornalistas pagos com dinheiro público, muitos deles, e vai lá e escreve, Fontenelle tortura criança. Escreve no blog. Se você vai e toma alguma providência, eles taxam você de censura. Porque, se você não toma providência, o cara do Wikipedia vai lá e o Wikipedia funciona assim. Eles precisam de fonte pro Wikipedia dizer que aquilo é verdade. E eles têm a fonte. O blog X deu a notícia. Então, eles vão lá no seu Wikipedia e transformam você num monstro que eles quiserem transformar. E aí, vai ter uma militância virtual, e aí tem jornalistas do mainstream. Sempre funciona assim, você tem uma esgotosfera de blogzinho pequenininho, militante, que ganha um dinheirinho, pra criar factoides, pra incubar mentiras que vão virar verdade. Depois, o amigo desse cara que trabalha no mainstream, na Folha, no Wall, sei lá mais onde, pega aquele factoide e transforma num fato do mainstream. E na hora que você vê, eles repetem tanto uma mentira que vira verdade. Não consegue desfazer mais, que é, como a gente vê essas pessoas, eu vejo meio que, assim, são zumbis, porque eles não conseguem entender que já entraram na mente deles, né, por anos e anos. Então, eu digo isso porque eu sou atacada de formas violentíssimas. As vezes, é, puta, piranha, vagabunda, golpista, caçadora de herança, isso aqui é o que mais fala, é o básico, entendeu? Vagabunda, vadia, olha tudo que você possa imaginar. Então, essas pessoas também teriam que estar todas presas, né? Pois é, pelo mundo, o mundo que essas pessoas defendem, nesse mundo que elas defendem, elas estariam presas. Exatamente, então são pessoas que já são, elas estão há 20 anos, vendo, lendo, ouvindo a mesma coisa, e aí agora pra tirar isso da cabeça vai ser muito difícil. Eu gostaria, Danilo, que você repetisse o que você falou exatamente pra essa deputada, Maria do Rosário, que é a pessoa que defende, estuprador, que é a mulher que consegue colocar um homem contra o outro, através, né, num gesto sujo, porque aquilo é sujeira, tá pra todo mundo ver, o vídeo tá aí, eu vi. Aquele da cotovelada? Da cotovelada, eu vi aquilo, eu falei, como é que, que exemplo que essa mulher dá pros filhos? Você viu esse vídeo? Se tem alguém armado ali, sai uma morte. Esse vídeo é gravíssimo. É gravíssimo. Você viu a Folha de São Paulo, alguma imprensa dar uma linha a esse respeito? Não, não. Então, a polêmica, na verdade, ela é fabricada. As pessoas, às vezes, falam, Danilo faz polêmica. Eu não faço polêmica, eu só faço piada. Quem tira a piada de contexto e faz polêmica é o jornalista militante. Sim. E ele é seletivo na polêmica. Como eu disse, eu fiz uma piada um tempo atrás aí que a Samia do Pessoal era gorda. Que a Samia do Pessoal falou, olha o ministro destemperado. Eu falei, olha lá, a gorda quer temperar até os ministros agora. Aí. Desculpa, gente, é o jeito que ele fala aqui. Mas é o seguinte, isso aí, na hora, virou gordofobia. Sim. Eu não tô falando das gordas, eu tô falando dela. Um tempo atrás, eu fiz a mesma piada com a Joyce Halseman. A Joyce Halseman também tava gorda. E ela tava puxando muito o saco do João Dória. Não, ela continuou a gordinha e ela continuou puxando o saco. Exatamente. Então, ela tá a mesma coisa. É que eu não vejo ela faz tempo. Falaram que ela emagreceu, eu acreditei. Mas, enfim, aí saiu aquele vídeo da suruba do Dória. Que o Dória tava com sete mulheres na cama. Aí eu falei, ó, o perito analisou o vídeo, não trata-se do Dória com sete mulheres. Trata-se do Dória com a Joyce Halseman. Só que esta piada, que diz que ela é gorda, não virou uma linha de gordofobia. Porque é com a Joyce. Exato. Então, a polêmica é seletiva. Então, as pessoas podem te xingar de... A polêmica é seletiva, ou ninguém larga a mão de ninguém é seletivo, ele não é seletivo. Você não é mulher. Quando dizem que você é puta, quando dizem que você é vagabunda... Ninguém vai defender, não. Aí você não é mulher. É. Você não é mulher pra ser defendida. Exatamente. Aquele negócio que ninguém solta a mão de ninguém, o mexeu com uma, mexeu com todas, não vale quando dizem que você é uma puta. Não. Porque não é o que se diz, é de que lado eles acham que você está. Exatamente, porque eu não estou no núcleo do ninguém solta a mão de ninguém. Então, eles tentam inventar a própria verdade. Não vai longe. Outro dia o pessoal diz que o João Willis é o primeiro deputado gay assumido. Esqueceram do Clodovil. Ele não existe. Clodovil nunca foi gay. Quando interessa. Então, se o Fernando Holliday, que é um vereador do MBL aqui em São Paulo, chamam ele de macaco, chamam ele de bicha louca, porque ele é negro e gay, mas não é esquerdista. Sim. Então, ele não é negro nem gay. Sim. E você não é mulher. O mexeu com uma, mexeu com todas, não vale pra você. Se alguém ousar falar isso da Benedita da Silva, é cadeia. Cadeia na hora. Cadeia na hora. O que exatamente você falou pra Maria do Rosário, quando você escreveu lá, chamou ela de hipócrita. E daí? Você chamou ela de nojenta? Eu não lembro direito, mas eu acho que a hipócrita tá pra caralho. Eu tô tentando entender o que que te leva à cadeia, né? Porque você vê nego roubando, nego matando, nego... Por exemplo, o gesto da Maria do Rosário da cadeia, o que ela fez. Como que isso não virou notícia? Como que ela pegar o deputado, tá assim, ela pega o cotovelo, faz ela fazer assim, isso não vira uma linha? É. E veja bem. Isso é grave. Veja bem o peso, pesquisem no Google agora, o peso que teve eu fazer uma piadinha com a Sâmia do pessoal. Sim. Saiu em todos os jornais que eu sou contra as mulheres, que eu sou contra as gordas, como se ela fosse as gordas. Ela não é as gordas, ela não é as mulheres, ela é ela. E foi com ela que eu falei. E isso tomou uma proporção. Ficaram três, quatro dias manchetando que eu sou gordofóbico, que eu odeio as mulheres. E ela, que é uma parlamentar, que estava na hora lá, usando o Twitter, fazendo fofoca, ninguém questiona se ela deveria estar no Twitter naquela hora, de trabalho me xingando. Sim. Então, assim, eles não se preocupam que uma deputada quebre o decoro e tome uma atitude psicopata dessa, de fingir uma cotovelada. Isso não vira uma linha. O que vira uma linha é uma piada que o absurdo, que o comediante fez. Sim. Olha que absurdo, o comediante fez uma piada. E aí, a segunda parte, o segundo episódio, é que quando veio o pedido para que você retirasse o que você falou, retirar é a censura, retirar é o que você falou de mim. Isso, isso. Me diz que eu sou linda, maravilhosa e que está tudo certo comigo. Aí você não, e botou aqui, né? E aí foi aquilo que te levou à condenação. É, tem toda uma ordem de fatos. E começa com a Maria do Rosário fazendo parte do couro e da patrulha, que está sempre lá. O cara faz uma piada, olha essa piada agride mulheres. Essa piada, esse cara é agressor de mulher, olha a piada que ele faz. Não tem nada de mais a piada. Até que o Zé de Abreu cospe na cara de uma mulher. Sim, ainda tem esse episódio nojento e que ninguém fala nada também. Não, ela falou, ela defendeu. Ela defendeu. E aí ela diz, não, mas ele cuspiu na cara dela porque a mulher não respeitou, foi o marido que não respeitou ele e cuspiu na cara da mulher para atingir o marido. E ela defende. E aí eu vou lá no lugar dela lá e falo, é o seguinte, você está dizendo que ele podia cuspir nela porque ele foi provocado. É o que ela disse. Então, peraí, quando você chamou o Bolsonaro de estuprador, ele podia ter falado que você não merece ser estuprada. Por que essa defesa não vale? E aí ela me manda a censura. Através do poder legislativo. Que nem pode. É esse o grande problema. Ela usou a Câmara para me censurar. Não foi um particular defendendo o particular. Não foi que te impuntar... Abuso do poder, o nome. Não, é. É uma coisa que você só pode fazer em ditadura. Sim. Só uma ditadura faz isso, de acionar a Câmara ao poder legislativo contra um cidadão. Como se fosse um crime, você falar... Não foi ela a Maria do Rosário. Se ela, a Maria do Rosário, tivesse me processado, tudo bem, ela tem o direito. Eu fui lá mexer com ela. É de Danilo para Maria e de Maria para Danilo. Embora eu não tenha imputado crime nenhum nela. Mas ela usou a Câmara. E quando chega a censura oficial do Estado, eu rasgo e passo na sacola. É que isso também é relativo. Se em vez de papel no saco, eu tivesse passado uma criança, seria arte. Sim, sim. E aí, só que como eu passei um papel, é um problema. É isso. E percebam como a imprensa é muito aliada. Porque quando eu rasguei um papel... É arte meter o dedo no cu do outro. É, mas arte é isso, pode ser bom até. Mas a questão ali é... A questão ali... Em sério, se faz uma roda e eu vou... Eu já não quero, eu já não quero. Entendeu? Mas a questão é... Pesquisem no Google como a imprensa noticiou. Quando eu rasgo papel, toda imprensa coloca que o ato de rasgar um papel é machismo. Porque eu estava fazendo isso contra a mulher Maria do Rosário. Meu Deus. Quando, por exemplo, uma professora defecou na foto do Bolsonaro, uma professora da escola estadual, toda imprensa disse que aquele protesto era autêntico. E quando eu rasgo um papel, não é um protesto. É machismo. Não, é assim, se for citar aqui os absurdos que a gente vê diariamente... Muito sinismo. Do lado de lá, é sinistro e você vê uma guerra... É uma guerra cultural e de narrativas que acontece. Você tem, assim, perspectiva de que, olha, Antônia, daqui a tantos anos isso vai mudar, a gente vai conseguir mudar o rumo dessa prosa, a imprensa vai ter que entender que o poder mudou de mãos. Eu acho que... Porque, cara, estão afundando um barco e está todo mundo na caralha do mesmo barco. Essa é a questão. Eu estou no mesmo barco desses putos. Esse é o meu medo e meus filhos pequenos. Mas sabe o que eu acho? Que, no fim, eu acredito realmente nisso. No fim, a verdade prevalece. E eu juro que eu sou muito grato por isso. Porque todos esses anos eu tenho passado por um assassinato de reputação gigantesco. E hoje o meu programa está na melhor fase. Eu ganho da Globo quase todas as noites. Minha audiência nunca esteve melhor, mesmo com anos que as pessoas da mídia assassinando minha reputação. Mesmo com anos que a narrativa da imprensa diz que eu sou uma pessoa horrível, que eu sou uma pessoa monstruosa, o público está comigo. Então, eu acho que a solução é não subestimar o público. Porque grande parte da chave ter mudado, das pessoas terem procurado o outro lado, porque o PT governou o país por tanto tempo, e eu acho que uma parte disso se deve que as pessoas ficaram de saco cheio. Porque isso é chamar as pessoas de idiota. Quando as pessoas vão lá e inventam coisas que nunca aconteceu, ou a respeito do Bolsonaro, que pintam o diabo, sempre pintaram o diabo mil vezes mais feio do que era, as pessoas, talvez, que nem gostavam dele, passam a simpatizar com ele. Porque é humano você simpatizar com quem está sofrendo injustiça. Sim. Então, no meio dessas guerras de narrativas, eu acho que quem apela para a mentira e para o cinismo não se dá conta que já está perdendo. Se por acaso um dia o Brasil permanecer um país de governo de direita, e o governo de direita começar a fazer isso, e levantar militantes, jornalistas que fazem isso com a esquerda, na hora as pessoas vão migrar para a esquerda. Porque é do ser humano rejeitar esse cinismo, é só o psicopata que tem estômago para aguentar isso. Sim. Então as pessoas levantam mil narrativas. Agora você vê, a gente vota nesses filhos de uma puta, coloca eles no poder, para eles governarem um país devastado, de um povo sofrido, e eles ficam perdendo tempo em perseguir pessoas. É inacreditável. Isso a gente tem que mudar. Olha, eu, Danilo, faço parte de um grupo aqui que tem pessoas lá do Congresso, tem políticos. Eu entro, às vezes, assim, aqueles dias que eu acordo bem emburcetada mesmo, mas eu entro para botar, para fuder, entendeu? Eu fico louca e eu grito, e eles ficam, eu sei que eles escutam, eu sei que eles pensam sobre isso, porque eu acho que tem que ter alguém assim, entendeu? Que tem essa coragem. Aí já recebi convite de partidos políticos, pô, você não quer se candidatar? Você não quer se candidatar? Agora não, deixa eu primeiro ficar rica, receber meu dinheiro, né? Que está guardado lá no fundo da Discord, essa história você conhece. Está quase próximo, né, de ter um fim, porque quando isso acontecer, aí eu, de repente, me candidato, porque senão pode ir, eles pensarem que é porque eu estou de olho, né, para fazer caixa 2, para roubar, para os caralha 4, e não, é para colocar terror mesmo em vagabundo lá dentro. Vão fazer o quê? Me matar? Virar uma Marielle? Me coloquem também todos os muros e postes e... Camisetas. Camisetas e letreiros, por favor, tá? Se não eu vou vir puxar o pé de cada um de vocês, porque é só me matando. Eu fico muito revoltada, eu fico imaginando que você também, porque o cara está fazendo o trabalho dele, é... Ah, eu achei pesada essa piada. Ah, então foda-se, não assiste o programa dele, não acompanha ele no Twitter, no Facebook, sei lá onde mais, e vai seguir a tua vida. Ou digo mais, é... Processe, tudo bem, faz parte do jogo democrático. Processe de X para X, de particular para particular. O problema é... O meu problema sempre foi quando o Estado tenta esmagar o indivíduo. Essa é a censura. A censura verdadeira só pode vir do Estado. Sim. Agora, falando em censura, Paula Lavigne. Eu vi Paula Lavigne no Twitter comemorando, já está dando como certo a sua prisão. Comemorou. Convocou a comemoração. Convocou a comemoração. E Paula, que trabalhava com o Lei Rouanet, com essa coisa toda. Todo outro dia eu vi a Paula vestida com um senador, eu sei lá quem, porque eu não reparei muito quem era aquilo, uma comissão, que parece que defendia os animais. Ela estava vestida, parecia uma beata, toda muito bem vestida, ela defendendo essa comissão para defender os cachorrinhos. Daí eu acho que Luísa Mel estava também no meio desse negócio. Eu falei, mas não era cultura? Agora está no negócio dos cachorros? Estou tentando entender o que está acontecendo. Paula Lavigne, meu amor, você quer comemorar a prisão de um humorista, de um comediante que não cometeu crime nenhum, não é só o meu ver, é o verde da maioria, né? Logo você, esposa de Caetano Veloso, logo você que sempre brigou contra a censura, como é que é isso? Eu não estou entendendo isso. Eu estou. Você está, explica, porque eu vi você explicando e eu quero que você explique. Nunca teve, nunca foi contra a censura, é sempre a pró o lado dela. Pró o umbigo. Pró o umbigo, é um disfarce, essas pessoas se importam com os negros, não se importam com os negros. Estou ligada. É um disfarce, se importam com gays. Não se importam. Como eu te disse, Fernando Holliday, negro e gay, como não está do lado deles, tem que ser ex-recrado. Eles mesmos usam palavras racistas, o que eles dizem de racismo e homofobia, eles usam quanto cara. Sim. Esse capitão do mato, esse viadinho aí. Outro dia o Fernando Holliday tomou um tiro na, o tiro passou pela janela em um atentado durante uma manifestação e ficaram minimizando. É, esse viadinho aí está chorando aí o quê? Então assim, nunca foi. Nunca foi para defender os negros, nunca foi para defender os gays, nunca foi para defender as mulheres e nunca foi para defender a liberdade de expressão. Sim. São apenas esses caras dividindo a sociedade e tentando se apropriar de gado, de rebanho e dizendo assim, esses negros aí são meus, hein? Sim. Esses gays são meus. Esse rebanho aí é meu, não mexe. Esse rebanho é meu. Esse cercado aí é meu. É só isso, porque quando você é negro e não está com eles, você não é negro, sua cor não vale nada. Quando você é artista e é censurado e não está com eles, a liberdade de expressão não vale nada. Sim. Só vale estar com eles. Sim. Vamos aqui para o nosso bate-bola. Você tem medo? Me fala o medo. Eu tenho medo, engraçado. Agora você me pegou. Pô, acho que eu não tenho medo, hein? Eu sou homem sem medo. Não tem medo de nada? Não tem medo de escuro? Não tem medo da solidão? Não. Não tem medo da censura? Não. Eu tenho medo de uma coisa. Tenho medo de ficar muito distante do que Deus quer que eu seja. Não vai ficar. É difícil, porque é difícil saber. Não, não vai ficar. Um desejo? Ir preso para você me fazer visitar. Não precisa ir preso. Depois da entrevista aqui, brincadeira, gente. Você não vai preso não, meu amor. Nem fudendo. O que você não faria nem fudendo? Não me ajoelharia para a patrulha. No politicamente correto. Na lata. Quem não aguenta uma piada, foda-se. Foda-se. Tá certo. O poeta de esquerda, né? Ele fala, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que é muito contraditório. Outro dia eu estava ouvindo o repertório de Gilberto Gil. E aí, que sofreu na censura. Que comeram o pão que o diabo amassou. Aí eu fico me perguntando, como pode? O que aconteceu para mudar de ideia, de opinião? Mas sabe que essa é uma coisa para a gente nunca perder de vista. Nunca. A gente, se um dia a gente deixar de defender o que a gente acredita, para defender um partido, um presidente, um governo, a gente fica igual. Sim, foi o que aconteceu, né? A gente nunca pode deixar o que a gente acredita, os valores que a gente acredita. E o governo tem que ser fiscalizado, não adorado. Sim. Então, se o Bolsonaro está lá, a gente tem que fiscalizar. E se ele pisar fora da caixa, não tem que endeusá-lo. Não, tem que tirar e buscar atrás de um outro. Exato. E buscar o outro que esteja, pelo menos, próximo das nossas expectativas. Eu acho que essa é a grande armadilha que Caetano Veloso, Paula Lavine, Chico Buarque, todos esses caras caíram. Eles adoraram um partido. Adoraram políticos. E esqueceram de valores. Pois é, mas aí também, com a vida que eles levam, né? Como é que não vai? Ó, é semana de Páscoa e eu pedi a Cake, Sweet e Sugar. Que eles fizeram o bolo de 5 anos do Nalato para o Rodrigo Faro. Aí eu pedi esse ovo de Páscoa para você. Obrigado, muito obrigado. Para você pensar em mim quando você estiver comendo ovo, tá? Eu pretendia comer com a colher, mas então vou comer de outro jeito. Tem uma colherzinha aí dentro. Obrigado. Meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Conte comigo sempre, você sabe disso. Sucesso, muito mais sucesso. Você também. Ó, curta aí, se inscreva, compartilhe. Mande essa entrevista para todo mundo, que ela é de cunho social, tá? E assim, gente, acabou o monopólio. Em todos os sentidos, o monopólio do maior canal, o monopólio do único partido, o monopólio de só vocês que fazem, o monopólio de só vocês que levam grana para fazer cultura. O monopólio acabou e a gente ainda é minoria, né? Não o povo, o povo é maioria, tanto é que elegeu um novo governo. Mas nós que estamos aqui tentando, né? Com a cabeça, né? Quase morrendo afogado, vocês tentando enterrar a gente vivo. Vocês não vão conseguir. Acabou isso, tá? Beijo, Danilo Gentili. Valeu. Na lata.